Música Na Praia da Ponta Negra, a vítima de afogamento foi identificada como Fábio Andrade Lucas, de 27 anos. Segundo informações repassadas para o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na companhia de amigos que consumiam bebida alcoólica quando resolveu cair na água para dar um mergulho. Momentos depois, os colegas notaram a ausência de Fábio e acionaram o Corpo de Bombeiros. O homem ainda foi socorrido, mas não resistiu. Outro caso de morte por afogamento foi registrado no bairro Tarumã. Um homem de 48 anos foi encontrado morto em um lago. Tiago Gonçalves, Paruban de Cidade.